Estamos aqui na Invel Active Store, a loja do bem-estar e qualidade de vida. Agora que você sabia que o bom sono é o remédio número um para a sua saúde, não tem nada pior para a saúde do que dormir mal. E aqui na Invel você encontra o Pillow Top Invel Recharge. Tem a exclusiva tecnologia Mig3 que irradia o infravermelho, que induz a produção de óxido nítrico e melhora a circulação sanguínea, relaxa os músculos, melhorando a insônia em média 52% em apenas 30 dias. Ele foi testado na maior clínica de sono em hospital universitário em São Paulo, teste duplo cego, registrado pela Anvisa, ganhou prêmios e muito mais, tanto aqui no Brasil como no Japão. E olha só, gente, você vai melhorar a qualidade do seu sono com certeza. E para isso é só vir aqui na loja, não é isso? Sim, aqui na Rua Ribeiro da Serda, 419, próximo ao Shopping Praça Sul, com amplo estacionamento. Você pode acessar o site também, medicinadevestir.com.br e com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida com esse produto Invel Active Store.